Boa tarde pessoal, neste vídeo eu quero demonstrar mais uma função que a gente está desenvolvendo para adicionar uma campanha para apoio coletivo da comunidade para adicionar por padrão no Magnus Bean. A função é no Spy Chamada. Você lembra que no Spy Chamada, no Spy Call ou Spy Chamada no Magnus Bean atualmente você tem que vir em configurações e selecionar um, botar um usuário fixo. Deixa que estar aqui. Já nem lembro mais. A opção, aqui, Ramal VoIP para expiar chamada. Aí quando você botava o seu Ramal aqui, você clicava em Spy Chamada e tocava o seu software, você atendia e começava a escutar a chamada. Bom, a gente fez uma, a gente está fazendo aqui ainda, porque está em fase de teste, mas já está praticamente pronto, uma função diferente. Aqui ela é bem mais completa. Deixa eu botar uma chamada no ar aqui. Aí está, tem chamada online. Bom, aqui está o meu software, tá? Eu estou alugado na conta 24313. Quero espionar essa chamada aqui, ó. Não está, tem que ser uma chamada em up, né? Vamos esperar uma chamada ficar up. Esse é um servidor de teste. Meu, aqui eu não tenho muita... Não tem o cliente, né? Não tem ninguém, é só uma plataforma de teste. Vamos ver se essa completa agora. Esse tronco que eu coloquei é um tronco de teste. Bom, foi mostrando... Aí completou. Bom, seleciono a chamada. Quando eu clico agora em SPY chamada, olha o que aparece. Ele aparece qual a conta VoIP que eu quero selecionar para receber a chamada. E se eu quero só espiar, se eu quero poder escutar e falar, se eu quero poder falar com a conta VoIP, mas não poder escutar a chamada. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, somente espiar. Ó, toco o meu software. Eu atendo. E eu posso poder espionar essa chamada. Tá? Muito legal, né? O bom disso aqui é que agora, com essa opção, você consegue liberar isso aqui até para o teu cliente. Porque o teu cliente vai ter também a opção onde ele pode selecionar qual ramal ele quer escutar a chamada e o que ele quer fazer com a chamada. Tá? É muito legal. Já estou publicando a campanha e libero para vocês fazerem o apoio de vocês. Um abraço, até o próximo.